Outros dois adolescentes foram detidos no bairro Conjunto CIR pela suspeita de participação no assassinato. Com a dupla, quantidade de entorpecentes, munições, câmera de monitoramento e televisor foram apreendidos. Os militares do Tático Móvel recebem a informação que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na Avenida Marta Gonçalves Reis. Os militares deslocaram para checar a veracidade da informação. Conseguiram abordar os indivíduos que tentaram evadir, conseguiram abordar os dois menores. E ao verificar onde eles estavam, foram encontrados pinos de substância análoga à cocaína, pedras de crack, quantidade em dinheiro, balança de precisão e um sistema de vídeo monitoramento utilizado para monitorar a chegada da polícia militar. Os indivíduos já possuem alguns registros policiais, os dois menores.